Página 141. A absolvição da condenação à morte. Quem nos poderia absolver somente o Deus verdadeiro, que é o Supremo de nossa origem de racional? E agora, cessando os murmúrios da humanidade por terem a certeza convicta do porquê estavam todos nessas condições de penúria, sem solução, agora todos alegres, felizes e contentes por chegar o conhecimento da absolvição desta condenação de sofrimento. Dos tormentos de indecisões, chegando assim em mãos de todos o fim da condenação à morte, e todos convictos, alegres, felizes pelo encerramento desta desdita, em que todos viviam aflitos procurando se defender de tudo e não podendo se defender da condenação à morte. Se defendiam de tudo o que podiam se defender, só a da morte a que não havia defesa. E hoje, absolvidos desta condenação, até que chegou o fim desta desdita, desta decepção, porque ninguém queria morrer, todos somente tinham vontade de viver. E agora, risos de satisfação por todos os cantos, por todos os lados, por chegar o término desta condenação. Uma condenação que ninguém suportava. E por isso, todos tinham medo da morte. Todos fugiam dos perigos. Todos se remediavam para amenizar seus males, quando podiam ser curados. E assim, vejam, que ninguém queria morrer. A vontade de todos era viver sempre. Sempre. E de forma que agora, por surpresa, chega a absolvição desta condenação, que era recebida com grande insatisfação. A vida agora se tornando rica e florida, por ser a vida eterna, a vida racional. Todos de posse do maior tesouro do mundo, que é a cultura redentora e salvadora, a cultura racional. Racional é paz, fraternidade e amor. Racional é Deus verdadeiro. E Deus verdadeiro somente é quem podia absolver todos desta condenação. E salvar todos. Salvar todos da forma mais natural, mais simples, mais suave, sem alarde, sem emoção, sem choques. Tudo tão naturalmente, tão simplesmente, por ser o que é. Cultura racional. Cultura racional não tem fantasias nem pompas para iludir e trair os fracos. Então, com essa simplicidade sem demonstrar o que é, numa linguagem franca e modesta, para que os fracos entendam perfeitamente. Quem diria que pudesse ser desta forma, tão simples, das mais simples, a redenção verdadeira da humanidade. Mas, assim tinha que ser, como de fato é. Tudo assim, desta maneira e forma, para evitar alardes, choques, confusões, impactos, desmaios, ataques, euforias e etc. Então, assim tinha que ser desta forma, tão indiretamente, até chegar diretamente para todos entenderem e compreenderem, sem choques, sem emoção. Mas, ainda assim mesmo, ainda ficam emocionados, ainda se chocam de satisfação e de emoção, que fará se fosse de forma alarmante. E, assim, hoje, há a convicção real do estado verdadeiro, o natural de todos e todos bem entendidos, bem compreendidos, bem convictos. Uma infinidade de provas e comprovações do ser real, do ser racional. E, assim, às vezes, em forma meio poética, para não sentir muita profundidade da realidade positiva, para não criar impactos, nem emoções. Ainda assim mesmo, sentem dentro de si a alegria emocionante. A alegria esta sadia por ser racional. O, era o que mais preocupava a todos, era a morte. Ninguém, ninguém queria morrer. E hoje, diante dessa absolvição, desta condenação, porque sabem perfeitamente que a vida continua no mundo racional, no mundo dos puros, limpos e perfeitos, do verdadeiro, natural, do ser de origem racional, voltando ao seu mundo de origem, por ser racional. Hoje, libertos do elétrico e magnético, e voltando todos ao seu verdadeiro mundo de origem, continuando a vida na eternidade, sendo o conhecimento de cultura racional, o conhecimento de absorvição da condenação à morte do animal racional. Como um animal racional, estavam presos aqui dentro deste conjunto elétrico e magnético. Por aí, estarem presos é que morriam e tornavam a nascer aí, mesmo. E ninguém sabia como sair, porque ninguém sabia de onde veio, e muito menos para onde vai. Então, presos aí dentro do elétrico e magnético, como um bicho enjaulado pela matéria. Viviam enjaulados a matéria pela matéria. A matéria era uma jaula. Então, viviam enjaulados pela matéria. A jaula era a matéria. E não sabiam por que que eram assim. E não sabiam por que ficaram assim. Não sabiam quem foi que os fez assim. Não sabiam por que deste destino monstruoso, que era a condenação à morte. Ninguém se conforma em morrer nem perder seus entes queridos. A dor era demais. Inconsoláveis ficavam. E de forma, ninguém sabia dizer ao certo por que deste destino tão cruel, tão desolador, tão angustiante. e de formas enjaulados pela matéria dentro deste conjunto elétrico e magnético que se apresenta como um carrasco monstruoso. Carrasco monstruoso por quê? Por gerar tudo, criar tudo e destruir tudo. Então não passava este conjunto elétrico e magnético de um carrasco monstruoso que não tinha pena nem compaixão de ninguém e ninguém sabia o porquê dessa natureza assim ser, que era considerada por todos um fenômeno, porque ninguém, ninguém mesmo sabia descrever o sentimento e a causa desses feitos assim serem. Então viviam como verdadeiros miseráveis por não saberem o porquê desta condenação que ninguém suportava, a morte. Então muitos diziam As nossas misérias são tantas, mas tantas que nós não sabemos o porquê delas. E assim vivendo nesse panteão de inglorificados por receber esse castigo, que era ter que morrer sem ter vontade de morrer, então diziam As nossas glórias não são nenhumas e por isso acaba no fundo de uma sepultura, que é humilhação para nós que não sabemos o porquê dessa humilhação. Tem pessoas mais lindas do que as flores, dos postulados mais altos da terra, Sábios, reis e rainhas, todos no fundo de uma sepultura. O porquê disto, ninguém sabia dizer a causa, para que pudesse deixar de assim serem. A indignação era geral e o desespero também, porque ninguém se conformava com este grande mal, ninguém se conformava de perder os seus entes queridos. Então, o desespero era tremendo e viviam todos nesta expectativa de a qualquer momento receber este tremendo choque, essa tremenda decepção, que ninguém dava a solução da vida assim ser e não havia remédio para aí permanecer. O remédio era morrer e de forma que a alegria de todos neste momento que todos têm conhecimento de absolvição da morte é uma alegria das alegrias, é um alívio para todos os corações, é a alegria eterna por todos saberem como voltar à eternidade, como voltar ao seu verdadeiro mundo de origem. Todos alegres para o resto da vida, alegres, felizes e contentes para o resto da vida, por terem a certeza convicta de não morrerem mais. Saem de uma vida que não lhe pertencia, a vida da matéria, e continuam a vida na vida eterna, sendo esta vida de matéria a continuação da vida eterna. Que felicidade grandiosa para toda a humanidade, se despreocuparem da hora fatal, a hora mortal, por toda essa grandiosidade, satisfação e alegria. São festas e mais festas pelo mundo afora, noite e dia, até que, enfim, chegou a verdadeira absolvição da condenação de todos à morte. Estamos absolvidos, vamos festejar o resto da vida, noite e dia, e dia e noite. A morte era um grande pesadelo que entristecia a todos, que desnobrecia a todos, que apaixonava a todos, que desanimava até de viver. A morte era um dos maiores pesadelos da humanidade, porque ninguém nunca sabia como seria a sua morte. que tristeza ignorar como será que eu vou morrer, de que forma, como, de câncer, leucemia, leproso, de desastre, de tortura, vou sofrer muito. Enfim, o pesadelo da morte era uma coisa monstruosa, todos ignorando. Como será minha morte? De que forma? De que jeito? De que maneira? Já vivia agonizando antes de sua condenação. E assim vejam que hoje, terminando o maior pesadelo da humanidade, a morte, terminando assim com a absolvição da verdadeira origem da humanidade, a cultura racional mostrando e provando porque foram vítimas desse grande mal, desta condenação, a condenação capital. E assim o desespero da humanidade era desolador, dizendo, o que adianta a minha fortuna? O que adianta o meu tesouro? O que adianta a minha coroa? O que adianta ser mais rico do mundo? O que adiantam as minhas joias? O que adianta a riqueza que eu tenho? Aí chorava e dizia, eu sou um desgraçado como os demais, porque quem morre sem querer morrer é um desgraçado. Não há fortuna que compre a vida. Que vida é esta que ninguém sabe o porquê dela? Meu trono, meu trono, eu sou um rei. Eu sou um rei? O desespero que causava essa condenação, a revolta das pessoas contra Deus e contra tudo. Ninguém se conformava por não saber o porquê disso tudo. Por não saber o que deu causa de assim serem, por nada de certo saberem, por nada de verdade saberem. Viviam todos iludidos e um iludido sofre muito. E hoje todo o conhecimento em mãos de todos e sabendo que a profunda realidade do mundo é a consequência de seus próprios habitantes e quais foram os primeiros passos que deram para chegar até aí como estão, nesta vida que ninguém sabia o porquê todos assim são. então agora chegou a absolvição desta condenação, todos alegres e felizes e morrendo de satisfação, morrendo de alegria, morrendo de glorificação e dizendo até que chegou o fim da nossa condenação. Encontramos a verdadeira estrada, a estrada racional que conduz todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então agora é a felicidade completa, a felicidade racional, a felicidade eterna, a felicidade porque agora somos felizes por termos certeza que estamos absolvidos. Então o mundo chegou no seu fim porque nenhum de nós sabíamos o porquê éramos assim e agora sabemos como deixar de ser assim e voltar ao nosso verdadeiro mundo. Por sermos de origem racional, está aí o conhecimento do mundo racional para a volta de todos a eternidade que é racional. Agora em mãos de todos o maior tesouro da humanidade, a absolvição da condenação à morte, a verdadeira salvação eterna, o maior tesouro da humanidade, razão suprema a tudo e a todos por tudo ser racional. A razão de tudo, a origem de tudo e tudo voltando à sua origem de racional. O aparelho racional que antes de ser aparelho racional era animal racional voltando ao seu estado verdadeiro natural, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Então a voz suprema a tudo e a todos é a voz redentora racional. A razão de tudo assim ser que desacomodaram-se de seu verdadeiro ser, do seu verdadeiro natural, de racional puro, limpo e perfeito. E agora todos sabendo o porquê e voltando a ser o que eram, puros, limpos e perfeitos. Então o racional é a voz suprema universal, é a supremacia universal, a origem de tudo assim ser e assim agora ricos passos, ricos dias, ricas horas, alegres passos, alegres dias e alegres horas para alcançarem o cume supremo, o cume racional, a benevolência áustera, a benevolência sublime, o ponto certo da vida, a magnitude de tudo, que não é para menos, a absolvição desta condenação que a humanidade não esperava, a morte. Continuação dessas mensagens se encontra no quinto fascículo da réplica. Agradecimentos a 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 E aí